Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês o pack de Naruto Jedi Guerra do Inemafu. Sim, galera, semana passada o Inemafu fez um Naruto Jedi Guerra e muita gente tava comentando sobre o pack, então eu vim fazer o pack aqui pra vocês, galera. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso daí me motiva trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum dos dois vídeos. E galera, o download do pack tá aqui na descrição, junto com os créditos, o criador da Adon, o download só da Adon. E tem aqui também o pack completo, que é a Adon, que é do Naruto Jedi, da Lucky Block e também o mapinha, galera. E bom, antes de começar o vídeo, eu vou falar que eu tô com o Mbappé, porque mano, o Mbappé é muito gostoso, cara. Eu acho que eu tô apaixonado pelo Mbappé, não é sério, eu acho que eu me apaixonei pelo Mbappé, galera. Mas beleza, como vocês podem estar vendo aqui, galera, eu já tô aqui tipo no Mapichas de Konoha. Calma aí, deixa eu dar um barra game mode zero aqui, só pra vocês... Mano, eu acabei mostrando um spoiler sem querer, mas tá bom. Tô aqui no mapinha de Konoha do Inemafu, galera, quem assistiu aí a série, viu que esse daqui é o mapa de Konoha do Inemafu. E também tô com a Adon do Lucky Block azul e também tô com a Adon Naruto Jedi Cristal, galera. Como você pode estar vendo aqui, essa é a Adon Naruto Jedi Cristal. Beleza, aqui é o mapa de Konoha, é bem legal. O download tá aí pra vocês explorarem. Eu não vou ficar explorando o mapa, porque o mapa é chato, eu não vou fazer o vídeo mostrando o mapa. Então eu já tenho uma coisa bem mais legal pra fazer. Tô com a minha amiga Fernanda, que tá aqui no Exame Chuninho, acho que tá aqui. E aí, Fernanda, de boa? E aí, Crazy? Mano, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um PVP, velho. Você vai ter 16 Lucky Block, eu vou ter 16 Lucky Block. Vai no game mode aí e depois eu explico porque no baú tem alguns itens, galera. Sim, tem alguns itens mágicos. Então a gente vai abrir Lucky Block e vai fazer uma batalha eu contra a Fernanda. Pode ser, Fernanda? Pode ser. Então fechou, então. Ó, já pode abrir. 1, 2, 3 e valendo. Abra essas Lucky Block. Uhul, já veio coisa boa, hein, Fernandinha? Mano. Não veio porcaria nenhuma. E o pior é que eu tenho azar com o Lucky Block, velho. Mano, eu sou... Você tá vendo a mesma coisa. Ai, boa. Eu sou o cara mais azarado da... Mano, eu não entendo da Lucky Block. Tipo, você quebra Lucky Block e vem outra Lucky Block, tá ligado? Qual o sentido disso, tá bom? Que eu pego isso. Pra ganhar mais Lucky Block. É, eu também ganhei mais Lucky Block. Beleza. Uma armadura... Ou armadura boa de nederito. Beleza, Fernandinha, abre tudo. Eu tô abrindo aqui. Eu abri tudo. Nossa senhora. Tudo ruim, velho. Eu tô bem. Afiação. Uhul. Nossa, eu vou chorar. Nossa, eu tô bem, eu tô bem. Nossa, eu tô muito bem, Fernandinha. Eu tô péssima aqui. Você tá péssima aí, Fernandinha? Mano, não veio nada de bom. Falta quantas Lucky Block aí? Ih, já acabou aqui, mas... Tá, beleza. Então pega aí seus itens que você vai usar. Pera aí. Tá, ó. E eu vou te explicar como vai funcionar, Fernandinha. Chega aí, chega aqui, chega aqui. Pera aí. Ó, a Fernandinha dos Legs. Chega aqui, chega aqui. Ó, como você pode estar vendo, tem três baús. Ou seja, vai ter três lutas. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Abre o baú aí. Você pode escolher um Magniki ou Sharingan. Eu vou deixar vocês fazerem as honras de escolher. Beleza. Não, pode escolher. Vamos ver. Tem o do Shisui. É o científico, tá? Esse daqui é do Boruto, de Boruto. Ah. Esse daqui é científico. Mano, se você não escolher, eu vou escolher logo, vai. Ah, vou pegar o do Obito. Do Obito? Peguei do Sasuke, então. Beleza. Tá, pode ir lá. Ativa, ativa com o botão direito, Fernandinha. Beleza. Beleza. Ativei. Nossa, ativei meu Magniki ou Shisui científico. Nossa, Shisui científico. Cara, eu até que vim com bastante tinta em bolsa, não veio maçã, velho. Se tivesse vindo uma Gode Apple, seria perfeito, velho. Vai, Fernanda. Esse negócio não tá indo, caramba. Botou direito. A André não sabe ativar o modo, gente. Ativa o modo. Ativa o modo. Calma. Você tá jogando por onde? Pelo celular. Tô segurando a tela, segurando a tela. Isso. Segura, tipo, no... Aê, ativou. Graças a... Vai, vamos bater o PVP, Fernandinha. Bora, bora. Você tá sem armadura? Tô, eu não ganhei, cara. Eu não ganhei nada de bom. Toma a armadura aí, então. Tá, você... Não, vamos ter armadura, então. Ah, tá bom. Pronto, vai. Um, dois, três... Ih, tá valendo o PVP, Fernandinha. Bora. Tá valendo o PVP. Nossa. Assim. Tô tirando muita vida? Tá. Vai, 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 vai. Eu não tô conseguindo nem rebater, velho. Pronto, pronto. Aí, Fernandinha. Agora, né, vamos pro round 2. Escolhe o Susanoo. Ó, tem vários Susanoo. Tem... É, tem de Indra, tem do Kakashi, tem do Madara, tem do Sasuke, tem do Itachi, tem do... Tem do... É, do Shisui. Tem muito Susanoo. Escolhe um Susanoo aí. Eu vou querer do Madara. Pega o Madara aí. Tá, eu vou pegar o do Itachi, galera. Pronto. Beleza. E... Bom. Pode usar a espada, tá, Fernandinha? A espada dá. Ah, a espada dá quanto... Não sei quanto de dano dá a espada, mas tipo, deve dar muito de dano essa espada. Mas vai, Fernandinha. Tá pronta? Sim. Cara, esse PVP vai dar muito rápido. Vai. Um, dois, três e pronto, Fernandinha. Nossa, eu tirei quanto de vida? Peraí. Bate de novo. Beleza. Não tirou quase nada. Nossa, então vamos pra luta, então. Oxi. Vamos pra luta. Vamos combar a Fernandinha. Comba. Não, comba. Beleza. Fernandinha nem queira. É, eu vou morrer. Fernandinha é lagude, tenta apanhar. O seu perna aqui parou, hein? Já era. Já era, já era. Foi de base. Já era. Foi de base. Foi de base. Ah, galera. Tá dando... Não, tá dando dó da Fernandinha, velho. Não, tá dando... Você tá me humilhando. Não, não. Você tá me humilhando. Não, a culpa não é minha que você não é boa, Fernandinha. A culpa é minha que você tá perdendo? Sim. Não, é de cookie não. Oxi, porque a culpa seria minha. Tá, galera. Vamos lá. Último round. Último. Vamos pro último. Vai pro último. Esse aqui não é. É, escolhe. Tem o karma do Kawaki e do Boruto. Você pegou qual você quer. É do Boruto. Tá, peguei o do Kawaki, então, galera. Pronto. Peguei o do adotado. Aê, galera. Tô com o karma. Não pode usar a espada do Suzano. Tá, agora você tem que pegar a espada que você ganhou lá, tá ligado? Tá, beleza. Tá, conseguiu ativar o seu modo aí? Aham. Porque a Fernanda sabe nem ativar o modo, vai. Oh. 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 Vai, Fernandinha. Um. Dois. Três. E... Valendo. Vamos, vamos, vamos. Toma. Ah, cara, eu não consigo ver nada. Nossa senhora. Tô tomando um... Nossa, Fernandinha. Nossa, Fernandinha. Cara, eu vou bater de machado pra você não ficar com esse bagulho de fogo. Pronto, peguei a espada. Tá. Tô de espada. Nossa senhora, você não morre não, Fernandinha? Quanto de vida você tá? Sessenta e um. Ah, beleza. Toma. Briga de cego, não é preciso? É, mano. Ah, o Demolidor ganharia da gente aqui. Beleza. Nossa, caraca, você não morre não, Fernanda? Não. Nossa, quanta de vida você tá? Imortável. 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 Quanto de vida você tá, meu? Eu tô com 11. Sai, eu tô... Ah, morri. Só faleceu. Quase deu. Fernandinha. Isso foi muito... Essa partida foi injusta. Isso eu ganhei porcaria. Não, não, Fernandinha. Você... Não, mas os itens foram os mesmos, pô. Aham. Não, os itens foram os mesmos, pô. Não tem nem... Sem choro. Sem choro. Sem choro. Fernandinha foi rulada. Rulada em rede nacional. E todo mundo do canal Crazy 1007 viu o Mbappé roludo rulando na... Rulando na Fernandinha, pô. Já era, mano. Já era. E aí, Fernandinha, vamos dar um passeio aqui em Konoha? Bora, bora. Ó, aqui é Konoha, galera. Aqui é Konoha, tá ligado? Quero saber onde você tá, né? Eu tô correndo por aí. Esse daqui é o pack do Inemafu, galera. Essa é a do Inemafu. Esse é o mapa. E, infelizmente, eu não sou o Inemafu, tá ligado? Vamos dar um... Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Calma aí. Ah, tô aqui, tô aqui, Fernandinha. Tô aqui, ó. Tô aqui, eu sou cega. Aqui, aqui, aqui. Ó, olha aqui. Você tá vendo ali? Aquilo dali? Aham. Ali vai ser onde eu vou te pedir em casamento, beleza, Fernandinha? É zoeira, galera, é zoeira. Mas, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Se não for inscrito, inscrevam-se no canal. Deixa o sininho. Foi mais um vídeo bosta pro canal, porque aqui a gente só mostra vídeo bosta. Tem a manha de postar vídeo bosta. E se você gosta de vídeo bosta, você vai encontrar vídeo bosta aqui nessa bosta de canal. Mas é isso, rapaziada. Mano, tamo junto. Se vocês quiserem mais a Fernandinha aqui no canal, comenta pra ela ficar aí. Mas ela é figurante. Eu acho que vocês não vão querer uma figurante. Ah, que figurante? O quê? Vicenta. Então é isso, rapaziada. Bate na figurante. Ela tá no criativo. É nóis. Mas eu também tá. cafeína. Superhero. Superhero. E aí